Bom dia galera, nesse vídeo eu vou falar sobre Guerra Fria. O que foi basicamente o confronto da Guerra Fria? Foi um confronto diplomático das duas maiores potências. Num período da nossa história em que o mundo era bipolar, ou seja, tinha duas superpotências. Uma que representava o comunismo e outra que representava o capitalismo. Nesse ambiente, é bom ficar bem claro que nenhum outro declarou guerra diretamente a um a outro. Mas sempre apoiou os inimigos de um e de outro. Tipo, a Guerra do Vietnã teve um apoio forte da União Soviética. E a Guerra do Vietnã é essa que foi a única guerra que os Estados Unidos até hoje perdeu. Devido principalmente ao modo do exército vietnamita agir, que é o modo de táticas de guerrilha. Se matar e matar um ou dois, três inimigos que eram como eles agiam. Dessa forma, apesar da inferioridade imbérica, o Vietnã conseguiu infringir uma derrota aos Estados Unidos. Outro confronto dentro dessa linha, podemos citar, é a briga entre as duas Coreias, que oficionalmente não terminou. Que ambos os lados, as duas potências, se envolveram. A Coreia do Sul, sob a influência dos Estados Unidos, e a Coreia do Norte, sob a influência da China e da União Soviética na época. Dessa forma, foi mais um dos conflitos acerca da Guerra Fria. Outro que podemos fazer, não é bem um conflito, mas é um símbolo da Guerra Fria, é a construção do Muro de Berlim, que dividiu em Alemanha Ocidental e Alemanha Ocidental. Alemanha Ocidental capitalista e Alemanha Oidental socialista. E também o confronto da crise dos mísseis, que a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba. E os Estados Unidos descobriu e impressionou de todas as formas a União Soviética para retirar os mísseis, inclusive cercando a ilha com marines, para pressionar. A confronto desse foi resolvido de forma diplomática entre as duas potências econômicas dessa época. Mas voltando ao elemento da construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim simbolizou o que foi a Guerra Fria, a divisão do mundo em capitalista e comunista. A divisão é essa, que só terminou em 1988, após as medidas de abertura econômica e democrática de Mikhail Gorbachev. Todavia, essas aberturas econômicas tiraram a influência do socialismo, mas não acabou com o socialismo de orientação soviética totalmente. porque alguns países ainda vigoram o socialismo, como Cuba, a Coreia do Norte, alguns nem tão muito radicais como... e outros ultra-radicais, como a Coreia do Norte. Dessa forma, podemos concluir que a Guerra Fria foi um conflito de interesses de dois impérios. Interesses esses que estimulou conflitos entre países menores. E dentro desse contexto, foi criado o Pacto de Varsovia, que era pertencente aos países socialistas, e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, cujos seus membros eram os países imperialistas capitalistas, que buscavam prevenir e se proteger de uma futura ameaça. E dessa forma, podemos concluir que a Guerra Fria foi um confronto diplomático, que chegou a ter conflitos entre países, todavia não foi diretamente entre as duas maiores potências, e ganhou esse nome porque foi uma briga mais no campo das ideias, no campo diplomático, embora tenha tido conflitos de proporções até mesmo catastróficas, como a crise dos mísseis, como a Guerra do Vietnã, no caso, catastrófica para os Estados Unidos, que perdeu a guerra, e a Guerra da Coreia, que até hoje não está bem resolvida. E no mais galera, foi apenas um pequeno resumo, espero que vocês tenham gostado, e falou!